Estamos chegando com mais um vilão derrotado em King Older. Ultraman Blazer chega ao fim e nós falamos o que achamos da série. Já viu o vídeo com os carros de bumbum de herenhação? Fique ligado no nosso primeiro react. O Toco Agora começa agora! E estamos chegando com o Toco Agora. Agora é com três números o nosso programa. Tudo bem, Gil Curoda? É... Boa noite. Boa noite! Que programa ao vivo, hein? Até super chat. Vocês estão ficando metidos demais. Olha só. Desculpa a minha ausência. Eu estava fazendo o show do Dudu Nob e do Belo. Isso é verdade. Mas na próxima que for ao vivo eu estarei lá. Muito obrigado a todo mundo que participou. Teve super chat. Foi bem divertido. Foi bem gostoso, né, Nares? Foi bem legal. Foi. Bastante gente, né? E até padrinhos novos. Bastante gente. Muita... Teve gente que conheceu o programa na live. Que comentou lá, não conhecia vocês, estou descobrindo agora. Então vou até deixar um recado para quem descobriu a gente na live ou há pouco tempo. Tem mais de 200 vídeos aí no canal. Toco Agora tem 99, se você começou a acompanhar a gente no 100. Então tem bastante coisa que você pode assistir entre um programa e outro, né? Isso aí. É isso aí. Aqui no Sul Paeiro nós fazemos notícias e fazemos reviews das principais séries e filmes aí sobre Tokusatsu e as principais franquias que estão saindo por aí. Toco Agora, a sua revista de Tokusatsu eletrônica semanal. De um jeito que só a gente faz aqui, cara. E homenageando, de certa forma, a história da TV brasileira, Nares. Por que não, né? É... Certeza. Nós somos três velhos aqui, três viúvas da manchete. E vamos, como sempre, começar o programa com os comentários dos nossos espectadores. E o primeiro aqui é do Madiel Matias. Virou padrinha, hein? Virou padrinha, é... Tirou o escorpião do bolso, Madiel. Obrigado, Madiel. Foi muito bacana o episódio 100 do Toco Agora. Gosto muito quando vocês fazem o Ao Vivo. De coração, vocês fazem parte das nossas vidas e é muito gratificante tê-los conosco. Dito isso, gosto do programa e dos quadros. Estou pedindo a Deus para o Seu Sassá colocar todos os Tokusatsu dublados na Amazon. Seu Sassá, nos ajude. É... Sassá, não digo que Sassá ajudar. Capaz de processar a gente só pra gente falar a palavra Tokusato aqui. Ó... Eu vou ler o comentário da resistência Tokusatsu. Certeza que foi o Boni. Muito obrigado pelo comentar aqui. Um abraço. E acompanhar essa live, Boni. Guarde todo mundo da resistência, brigadão. Porque a gente tava aquela hora falando assim, pô, dá pra você fazer um fã, né? A gente falou isso na live, Corona. Uma grande programação de Tokusatsu, cara. Dá pra você... Pô, todo dia você tem um conteúdo. Você tem um Tokudoc. Você tem uma live da resistência. Todo dia tem conteúdo. É... A matéria de algum site. Tem live do Tokublog. Tem Tokocast de sábado. Toco agora de sexta. Sempre tem alguma coisinha pra vocês poderem acompanhar. Cara, se fosse fazer um canal, sabe? Só com conteúdo de fã de Tokusatsu, dá programação cheia, né, cara? Sim. Tal. E aí, quando eu fiz esse comentário, aí eles comentaram. Tem pra todo mundo. Só escolher o que você gosta e não encher o saco. É isso aí. As pessoas perdem muito tempo com o que não gostam, o que não dizem que gostam, ao invés de perder tempo com o que dizem que gostam, o que dizem que curtem. Né? Então, pô, perca mais tempo com o criador de conteúdo que você gosta mais. Divulga o trabalho dele e se divirta. Isso. Vem com nós. É... King Resenha Geografia. Faz tempo que eu não vi o King aqui, tá? Mas eu. Um abraço pra você. King Padrinho também. King Padrinho. Muito obrigado. Meus parabéns pelos 100 programas. Empolgado pelos futuros Tokocasts de V3 e de Itigô. É... Tá na... Tá na programação aí. É... Demora um pouco, mas sai. É... Até... Até 20... Até 31 do 12. Ó, hoje já é 30... Hoje já... Hoje não. Hoje já estamos em 2 de fevereiro, é isso? 2 de fevereiro. Isso mesmo. 2 de fevereiro. Então a gente tem aí 11 meses pra entregar esses caches. Vai rolar. Vai rolar. Se sair esse ano, né? É... Mas ainda tem o Ace ali pra fechar esse começo. É... Nós decidimos que o Tokocast só para... Não para antes do 1000. Então estamos em 190 aí. Olha só. 8. Amanhã... Ainda tem mais alguns anos pela frente, né? Tem chão. Tem chão. Tem chão. Último comentário aqui então é do Carlos Dimitris. Tem uma diferença visível no nível dos vilões do Kamen Rider Gotchard para sua antecessora Gitz. O Intinou-se protagonista da série e não teria nenhuma chance contra o Quequeira ou a Beroba. Ia tomar um sarra fácil. Olha, na live, inclusive o Gil chamou o comentário do Gabrielzinho lá na live que o Gabrielzinho Zauardo falou que chegou atrasado porque ele tava dando jeito nos haters do Gotchard, né? O Gabriel, o cara desse, larga a gente também, para de acompanhar. A gente tocou agora, né, cara? Que a gente tá ficando hater do Gotchard aqui. Ai, Gabrielzinho, faz isso não. Não, mas agora você tá mudando? Semana que vem quando a gente for voltar a comentar o Gotchard, grandes mudanças grandes. Não, tá, tá. É isso aí, tá. Vou correr com ela. Vai... Agora tá engrenando. Vamos ver se Danilo Tokudok volta a assistir agora. Que ele já dropou já. E você que tá assistindo a gente já desistiu de Gotchard? Estamos aqui. Eu dropei, mas contratualmente preciso correr com ela daqui a alguns meses, né? Tá aqui, ó. Você tem tempo. Você tem licença poética pra não assistir agora e assistir só depois. Tudo bem. E vamos continuar falando, então, de King Odier. Agora, hoje não é duplo, é um episódio único, já que o 46 e o 47 tem uma ligação, a gente só vai falar do 45. Eu sei que o Gil ainda não tá em dia, né? Qual que é? Eu tô no 30 e pouco, sei lá. Vou correr no carnaval pra gravar o toquecast. É verdade, é verdade. Eu vou ler Goringa. Olha! Aí, ó. Muito bom. Inclusive, introdução maravilhosa. Cadê? Mais uma ali. Ali, ó. O cara que escreveu tudo isso aqui. Você é maravilhosa. A minha tem nome, ó. Olha só. Pode ser nada. Acho que eu vou botar no final da minha também ali. Vou pegar um autógrafo também. Mas eu vou Ligorindia porque talvez possa pingar no toquecast em qualquer momento. Em breve. Mas uma coisa é certa. Se você é padrinho do toquecast, nós vamos sortear isso aqui em breve pra vocês. Uia! Uia! Excelente, excelente. Até daqui a pouco. Então, vamos seguir falando aqui de King Older. Mas, como sempre, primeiro o Dani Tsuruji vai trazer pra gente o que tivemos nesse episódio. E daí eu e o Kuroda seguimos comentando. Olá, meninos! Pessoas! É, o episódio começa aí com uma reunião. Mas Gira quer que se reúne como um reis de verdade. Olha aí! O monstro com palitos de fósforo querendo pegar fogo por causa da derrota. Hum! É! Hum! Kaguraki mostrando que tem fogo. Até demais! Olha aí! Tem pessoas que não tem experiência com bronzeamento, né? É! Pegando fogo. É um pegando fogo, a outra se congelando. É! E ela foi fria e ele tão caloroso. Hum! Unidos na saúde, na tristeza, na doença, na alegria, na pobreza, na riqueza. Na beleza, na feiura, na liberdade e no castigo merecido. Né? É assim estará com eles. Né? É! Eles vão à luta e o monstro solta um raio e quase deixa eles com a mente de criança. Olha aí! Bebê! Começando pelo Guira que fica aquele bebê chorão. Hum! É! É! E os três terão que decidir o que fazer. Pois os seus assistentes tiveram um comportamento invertido. Né? É! Olha aí! E ela quer o divórcio! Né? Descobriu que não sente nada pelo marido? Rácules! Ai, coitado! Masca, agora que irrita, preparando as duas. Será? Mas pra quê? Hum! Fogo e gelo. Vão dar... Isso vai dar um picolé quente. Né? Todos voltam aí ao normal e as duas mais maduras que antes. Decai o coco. A volta de Helsing. Meninos, até semana que vem! Bem! Bom, agora a gente tá num ponto da série, pelo menos num ponto King Roger tá sendo tradicional, né, Kuroda? Que é aquele negócio de agora, cada episódio morre um dos vilões-chefes. Isso aí, vamos acabar... Estamos eliminando eles até bater de novo no Dagdead, né? Uma hora acaba com um desgramado diferente. E dessa vez, eu nunca lembro o nome do vilão, mas é aquele que o Dani gosta de falar que é o cara dos... Palito de Fósforo, né? É, esse aí é o mais bobo de todos. E ele, agora, quis se vingar pela morte da amiga dele no episódio anterior, né? E ele transformou... Dessa vez, ele não transformou em crianças. Lembra que a outra vez ele tinha transformado o pessoal em criança, né? Ele fez... Porque eles viraram crianças, mas estavam com a mente de adulto. Agora é o contrário, né? Eles continuaram com o corpo deles, mas ficaram com a mente de criança. E o Gira... O Gira me lembrou até uns filmes de Sessão da Tarde, né? Que você não pode deixar a criança irritada nem nada, senão acaba o mundo, né? Nares, mas entre nós aqui... Entre você e a nossa grande audiência... Meio preguicinha essa resolução do poder dele, não foi, não? Meio preguicinha. É. Mas eu gostei da interação que teve entre o Kaguragi e a Rita, que é justamente... Ele se queimou usando o poder dele, ela congelou usando o poder dela. A única forma deles conseguirem usar efetivamente o poder é equilibrando. Juntos, isso. Né? Ela esfria ele pra ele não se queimar, ele esquenta ela pra ela não congelar. E a gente também teve, acho que, um grande bom ponto aí, que é finalmente um background da história do braço direito da Rita, né? Sim. Filha de criminosos e tudo mais. Eu decorei o nome dela pra gente gravar o programa de hoje e chegou agora que eu esqueci. Eu também lembro. Persephone, Perona, não é? One Piece. Tem isso no meio. Mas, já que você já citou o final, na verdade, pra mim o episódio de hoje tiveram alguns pontos. Esse começo, com esse poderzinho e eles fazendo isso, eu primeiro pensei isso. Pô, a série tá acabando, você vai me meter um episódio desse, besta, né? Com um enredo besta desse. Mas, porém, entretanto, contudo, o final foi muito legal em vários aspectos. Esse que você disse, do equilíbrio entre os dois. Eu gostei muito da trilha no final, que aí na hora da luta, teve uma trilhazinha uma música ali diferente, que eu não reconheci ainda, mas... Ah, é verdade. Rolou uma trilha nova ali, meio diferente no final. Na luta do robô também, né? Algo que tem sido raro. Antigamente era comum, né? A gente ter a trilha cantada e agora é cada vez mais raro nos Sentais e Hiders também, né? É, instrumentalzinho, né? Então, isso me chamou atenção. O final do episódio, né? A conclusão da conversa entre os quatro, né? Cada um no seu quadrado lá conversando, pra ter a resolução do final do episódio. Eu gostei dos desejos das meninas, né? Das personagens da irmã do Kaguragi e da futura juíza, né? Porque o intuito do episódio hoje era esse, né? Ele começou com isso, um pouco, quer dizer, teve isso aí, mas eu acho que podia ter trabalhado um pouco mais que são os sucessores, porque teoricamente o Gira não tem sucessor, agora o Kaguragi não tem sucessor, porque a irmã dele desistiu. Na verdade, só a Rita tem sucessor. Sim, os outros também não tem. Ninguém mais tem sucessor, só a Rita já tem a sua sucessora, né? Se o Azul quiser botar o menino bobo lá, também tem, mas não sei se... Ah, o Yama, né? O Yama, o Yama também, é verdade. Aquele que é o braço direito dele poderia ser, né? Poderia. Então esses dois, mas o resto tem uma brecha aí, né, pra sucessão. Gostei que ia se tratar um pouco disso de novo, que faz tempo que não se tratava, mas gostei do final, gostei das músicas. Esse começo que eu achei que rolou uma preguicinha do poder e tal, lá, 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 lá. Mas é isso. Eles tiveram uma boa forma pra derrotar o vilão também, porque com a experiência anterior dele, como ele controla o tempo, é uma coisa mais difícil pra você lidar com ele. E segundo, eles já sabem que eles correm o risco de trazer, acho que foi o Yama que falou, né? Da gente fazer um segundo Dagdead ainda, se a gente cortar ele ao meio como da outra vez. Então, pra você tentar impedir ali, quem controla o tempo, é congelar praticamente o tempo dele, né? Eles congelaram o tempo do vilão, e assim acabaram com ele ali. E um detalhe que foi muito legal se separar pra analisar, que disse que todos os reis, o poder deles pode influenciar na destruição do seu próprio país, né? É verdade. Foi muito legal, gostei disso. E aí, semana que vem, então, mais um... O Kamen Rider... O Garen, o Kamen Rider Garen. Semana que vem, então, provavelmente morre o Kamen Rider Garen, né? Pelo visto, ele é a luta dele. Ele e a Himena. A Himena vai finalmente ter a vingança dos pais dela, aparentemente, né? Sim. É... E aí que vem o grande detalhe... Bom, esse episódio já foi exibido, então... Mas eu não vou comentar, né? Mas que é como se mata quem não morre, né? Porque... Eu não vi ainda. Eu tô me esperando. Me segurei dessa vez. Fiz igual aquele filme. Resolvi esperar. Mas... Então é bom? Bom... É... E eu acho que, como eu comentei semana passada com o Dani aqui no nosso programa ao vivo, que eles têm feito nesses últimos episódios, geralmente trabalhado em duplas com os heróis, né? Esse que a gente tá falando agora foi o Kaguragi e a Rita. E a Rita. No próximo episódio, pra enfrentar o Brody, daí é a Himeno e o Primo Basílio, né? Primo Basílio. Ah, tá. Então é interessante essas interações. E semana que vem a gente vai comentar, você não assistiu ainda, mas o que eu posso dizer, que não estraga episódio nenhum, é que o Primo Basílio, pra mim, é o melhor personagem de King Older e esse próximo episódio confirma isso. Mas e Ráculis? Ou agora... Infelizmente, o Ráculis tem pouco tempo de tela, né? Então ele é o melhor coadjuvante, com certeza. Mas ali entre os protagonistas, eu acho que o Brassieri é incrível. Eu fico cada vez mais fascinado pelo personagem dele. E aí, semana que vem, então, é o episódio duplo, é isso? Semana que vem, daí a gente fala do 46 e 47, porque são dois episódios pra dar desfecho nessa história aí do Grody. E certamente eles vão eliminar o Grody, né? E daí só vai sobrar um vilão, além do Dagdead, né? Que é aquele que o Dani chama do seu Batista, que é aquele que tá desde o começo da série, né? Ele vai resistir até os últimos capítulos. Até os últimos capítulos, quem diria? Esse aí ficou. Tudo bom, tá acabando, gente. E finalmente chegou a hora de nós falarmos, né? Do último capítulo, aliás, dos dois últimos capítulos, né? Do Ultraman Blazer, um ultra diferente, né? Do que a gente tava acostumado, né, Gil? E seguiu aquilo que eu comentei no programa ao vivo semana passada, né? Que eu desconfiava que a gente não ia ter nenhuma relação com nenhuma outra série, não teve relação com outra série, nem do Ultra, nem dos Kaijus. Mas eu acho que pior do que isso, terminou e a gente não sabe de onde que é o Blazer. O que que ele veio fazer aqui? Cara, eu não sei se no filme vai ter resposta, né? Mas acabou, manteve o que a série é, sem resposta para nada, né? Claro, contou o que era o V99, o que que ficou com a relação do Dubai lá, do pai do Camerader W, por negócio. Não contou, não revelou, inclusive, que o Kento é o Blazer, para a família, ou para alguém. Porque nas outras séries, geralmente no penúltimo ou último capítulo, quem tá em volta descobre quem é o hospedeiro do Ultraman Sabe? Não, 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 não. Então, terminou sem ninguém saber. Salvou, salvou a galera por um momento interessante que usarem lá o V99, numa das ondas que eles estavam vindo no buraco negro, eles foram atingidos, então eles vieram pra guerra, pra terra praticamente, né, com medo de serem atingidos de novo, né, mas também não explica o que eles estão fazendo aqui, ah, eles têm medo do planeta azul porque eles foram, na nave não armada, foram destruídos, mas não contam, eles citam terra da luz, inclusive, não é só falta, terra da luz, é, é, foi esse ponto que me deixou em desconfiança se esse pessoal aí do V99 não é de M78, né, não é da, não são os outros. Sim, cara, eu sei que assim, tá muito esquisito, não explica muito bem o que eles querem aqui, falar de futuro e tal, mas não explica muito bem o que eles vieram fazer aqui, mas a M consegue num momento diferente, né, ter paz, inclusive no momento que o mundo vive, né, e podendo estourar uma terceira grande guerra mundial, né, acaba de uma forma tranquila, não entendi porque o monstro o final lá também não parou, né. Isso também foi interessante, porque eles aceitam a ideia de paz da terra, tudo ok pros humanos, vão embora, só que o monstro que eles enviaram continua atacando o planeta, e daí o Ultra York Garonga é que tem que se virar, se livrar dele, né, mas eu acho que essa, essa cena do último capítulo, ali com o, 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 do, do Basque, né, como é que é o nome dele? Dubai, Yu Dubai, né, Yu... Isso, pareceu uma cena de novela da Globo, que é aquele negócio, você não, você não resolveu nada, não revelou nada, e daí, em três minutos, a M conta tudo que a gente não sabia ao longo da série inteira, é, porque em 1999, você viu essa nave alienígena chegando do buraco negro e mandou atacar, mesmo sabendo que ela não era armada e não sei o que lá, e agora, e daí ele, é, você descobriu toda a verdade, então, eu também achei que ficou meio estranho, eu acharia mais interessante nesse ponto, se eles viessem ao longo da série, dando pedacinhos pra gente ir descobrindo a verdade, pra no final juntar tudo, e não esconder tudo pra revelar no episódio 25, né? É, realmente, eu achei que, assim, eu esperava mais, foram dois bons episódios, é, eu acho que Dareiwa é a série que mais me interessou, apesar de ter altos e baixos, eu gostei bastante, esperava um pouco mais, espero que o filme me traga mais respostas, né, sobre o Blazer e tal, Sim. Mas acabou bonito, cara, achei que acabou legal, e, de novo, né, é, deu, deu holofote pra M e pro Guento só, né, que, pros demais, muito pouco, assim, vai, assim dizer, mas foi bem, bem interessante, achei que a gente teria mais informações sobre o V99, sobre as ondas e tal, mas não rolou, então... Sobre a própria origem do Blazer, que, aliás, ah, no último episódio, ele falou pela primeira vez, bem, mais ou menos assim, mas ele falou com o Guento, né, pela primeira vez. É, é uma série showa passando atualmente, pelo menos assim. É, é, porque a única coisa que o Blazer tem, ele tem equipamento, alguns equipamentos, algumas, é, técnicas que ele ganha ao longo da série, ele não tem forma nova. Não. Isso é, é, isso é muito outra da era showa. E acaba sem explicar muita coisa, quantas séries showas são, assim, que acaba com o cara olhando pro horizonte e já era, velho. Ah, mas, mas, mas e aí, foi boa a série, no fim, gente? Foi legal, foi legal, foi gostosa, eu gostei. Foi boa, foi boa, é, porque, aparentemente... Não, eu não acho que é a melhor coisa que eu vi da nova geração, que começa aí com o Guinga S, né, É, não é a melhor coisa da nova geração, mas eu acho que a série é muito boa. Mas, quem tá acostumado com aquele ritmo mais frenético das séries da nova geração, muitos poderes, transformações, é, talvez não goste do Blazer, porque não tem nada disso aqui. A Tsuburaya resolveu, resolveu realmente mudar completamente o caminho. Uma série muito sobra. Eu gostei mais do que Decker e do que Trigger. Ah, isso, com certeza. Vocês falaram, então, aparentemente, esse Urph Garão durou a série toda, ajudando ele, não teve forma, é... O Urph Garão, ele foi sendo equipado, né, tanto que no último episódio, ele estava no modo 4 dele, então ele foi ganhando equipamentos, ele foi ganhando upgrades, né. Então, era o robô que tinha, que tinha, que tinha roupa nova e não, dessa vez o outro. É, ele deu upgrade, né. Inclusive, também, nos últimos episódios, a gente descobre que o Urph Garão e a tecnologia pra gerar o buraco de minhoca também são de V99, dos alienígenas, né, que é usado e tal, né. Eu acho que nesse ponto ficou uma coisa bem Roswell, né, a ideia de que em 99 eles derrubaram esse disco voador e usaram ele pra criar o Urph Garão, pra enfrentar os Kaijus, e também pra abrir esse buraco de minhoca de alguns anos atrás, que é quando o pai da Amy desaparece, e é quando o Glazer entra em contato com o Gento e vem pra nossa dimensão, né. E daí, a gente acabou sabendo mesmo que daí a primeira, a segunda e a terceira onda simplesmente eram os Kaijus que o V99 enviava pra Terra pra se proteger, né, porque eles acharam que os humanos eram uma ameaça. E os Kaijus da Terra ajudaram no episódio, né, comendo ali as bombas e tal, né, as bombas orgânicas. Não, foi, já estavam ajudando em outros episódios, né, mas foi interessante, foi uma quebra de algumas, eu vou usar paradigma, mas eu acho que é exagero, né, mas mudou algumas coisas ali, algumas escolhas diferentes do que você estaria normalmente esperando numa série de Ultra, mas eu gostei, achei bem interessante e até foi bom, sabe, porque a gente tem hoje, das principais franquias, séries muito carnavalescas, não estou falando isso no pejorativo não, tá, no Gochardo ou King Gojo, se eu voltar também, o próprio Gitz também, que a gente gostou pra caramba, série mais espalhafatosa visualmente, vai, sei lá, sabe. Brothers era completamente folhafatosa. É, tem história também, o Gitz também tem uma história bem complexa, exa aqui, né, tal, encarnação, tal, reality show, blá blá blá, e aqui é uma história, uma história, assim, muito... Ela foi linear? É, foi linear, ela não teve muita... Foi, foi, foi o Arroz, o Ultraman, Arroz com Feijão. Não teve muita intenção, e aí, cara, quem é pai, né, cara, pô, tá, muito bonito o final, porque o final é o pai e o filho, né, cara, com a esposa ali e tal, e ninguém descobriu que ele é o Blazer, interessante, né. Eu acho que, eu definiria o Ultraman Blazer, eu acho que a Tsuburaya, muito bem antenada no que acontece no mundo, né, eu definiria o Ultraman Blazer como ultra pacifista, foi uma série pacifista, que se encaixa num momento em que o mundo tá vivendo várias guerras, né, as guerras estão aumentando, aliás, né, então eu acho que é bem-vindo esse Ultraman pacifista, que mostrou que, aliás, esse conflito que transcorreu a série inteira foi causado por nós mesmos, né, então, no final das contas, dependia de nós acabar com esse conflito, que é o que a Amy faz ali ao pedir pra que o Orph Garão transmita pros alienígenas, né, só uma palavra, futuro, né, futuro, 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 e daí eles entendem, né, vamos criar um futuro junto, né, de paz. Você tem até algum imbecil falando que isso é lacração? Ah, com certeza tem, ah, tem. Meu, hoje em dia, se eu leio lacração, eu já nem assisto, nem leio mais, porque... O comentário do ser humano, né? É, com certeza tem gente que acha que promover paz e bem-aventurança entre os homens e os seres humanos é lacração, né? É, bem-aventurança, que bonita. Agora, é uma série legal, cara, assim, eu li alguns comentários de pessoas que falam que é a pior série dos últimos tempos do Ultraman. Li comentários de pessoas também que falam que é a melhor série da Aewa, que gostou mais do que Z. Então, vai de cada um, né, cara? É, é. O que nem é pra cada um ter, né? Ninguém é obrigado a concordar com ninguém, né? A partir do momento que alguém abandona um bate-papo, uma discussão, ou... Porque as demais pessoas não pensam igual, sinto muito, cara, você tá no planeta errado, né? Tem que fazer. Pra um pode ser o melhor, pra outro pode ser o pior. E às vezes com os mesmos argumentos, né? Mas também foi uma série legal, eu gostei. Interessante. Eu fico curioso pra saber qual rumo a Tsuburaya vai tomar na próxima série, que deve chegar no meio do ano. Por enquanto não tem nenhuma informação. Se ela vai seguir esse estilo do Blazer. Esse estilo, eu digo, é de não conectar com nenhuma outra coisa. Ou ela vai voltar a trazer Ultras anteriores e fazer referência às séries que já passaram, né? Então, o Blazer foi uma série meio que... Acho que eles desistiram em algum momento do projeto do Gaia, sabe? Do novo Gaia e correram com alguma coisa, assim. É sempre assim que eu tenho. Inclusive, se você pegar Blazer, vai... Sete episódios, cinco episódios, é a série. Sabe? Se eu fizer de 25, então talvez eu acho que a Tsuburaya talvez tenha... Claro, que é uma opinião só, uma possibilidade. Tô falando que isso aconteceu porque não aconteceu em nenhum lugar. Não pesquisei, não aprofundei, mas talvez deviam estar desenvolvendo Gaia, sabe? Mudaram de ideia e fizeram algo mais simples também. Só uma dúvida idiota. Não era Gaia também que tinha essa questão mais pacifista e usava... É que o Gaia... O cosmos é o que acalmava os monstros. Não parece que veio depois. O Gaia tinha um lance dele ser tipo... Fazer o espírito do planeta Terra ali, né, cara? Na natureza, sei lá. É que Gaia, né? E aí você tem o Agle, que seria mais ou menos um contraponto. Mas é uma série de ultra padrão, não é igual... O Blazer realmente foge do padrão. Ah, tá, entendi. É porque a minha dúvida era se não fizeram um Gaia subentendido, sabe? Não, tem nada a ver com Gaia, assim. Não, não trouxe nenhum elemento mesmo. Tem um negocinho que lembra a Gaia, assim, mas... Para isso, na minha opinião, ao menos, né? Não, entendi, entendi. E olha só, a gente veio para o cantinho aqui. Vocês estão vendo essa imagem parada aqui na tela. Porque dois dias atrás, né, na quarta-feira, saiu aí três minutos de Bumbunger. E eu dei uma olhadinha, mas combinei aqui com o Gil e Procuroda. Não assiste. Vamos falar ao vivo aqui, enquanto a gente vê esses três minutos iniciais aqui. Três minutos de Bumbunger sem censura. Para a gente é praticamente um breaking news isso, viu? Só para avisar, mas... É verdade. Vamos lá, então. Três minutos de Bumbunger sem tarja, assim, sem censura. Começando, então, aparentemente, com o que é o transformador deles, né? Que é o pulso, né? Parece que sim. Opa. Transformador. Apareceu o outro ali. Escondido. Ah, carro. Olha lá. Um... Temos aí o... Carrinho de feira. Veio tudo azul, tudo vermelho. Turborendia mandou um abraço. Nossa, parece brinquedo. O de polícia que tinham falado que era... O preto era policial, né? Confirmado. O laranja. Aí, amarelo é novo. Tem mais carro do que personagem agora aí. Sim, pelo jeitinho. Um tangizão, um Hot Wheels. Cara, Bumbunger vai ser um tipo de Hot Wheels? Parece que é, né? Tá parecendo meio um Hot Wheels, né? É, só faltou agora ali. SPD, Emergency. Parece a abertura do SPD, Power Rangers SPD. A qualidade tá igual. Os carrinhos... Ah, será que eles vão usar os carrinhos igual o Tokilder usava os trens na hora de se transformar? É um portal, é um portal, é um portal, é um portal! Boia! Será que eles vão ter corrida também, alguma coisa assim, pelo jeito? Tá, Taizão. Nossa, que rápido que tá tudo isso. Aí, blá, blá, blá. Passando no portal. Chegando na terra. Opa, aí parece que eles estão na terra já, né? Olha lá. Aí ele tem roda atrás também. A gente nunca tinha visto ele de costas. Você viu que ele tem roda nas costas também? Nossa, tem roda nas costas, roda no pé, roda na cara. Tem a roda presa. Ó, esse cenário todo em CGI, será que a Toei vai continuar igual em King Yoder, fazendo o cenário tudo virtual? Tá com cara, hein? Gridman, eu vou dar um abraço também. Parece fundo de Gridman. Olha lá. Lembrando, gente, que a gente tá ouvindo sem som pra não dar strike, tá? Aí, pulandinho. Cara, esse uniforme é muito escroto. Cara, tudo tá muito ruim. A criançada deve estar animal, vai vender que nem água. Ó, a catapa... Ele cruzou o tempo e o espaço, parece? Aquele portal é um portal dimensional dos carros. Eles vão andar por eras, por épocas. É o Brian, é o Brian. É o Brian. Ó o robô, ó o robô. É o Brian. Cara, esse robô também tá muito, ele tá muito estranho. Bombundia. Aí, o produtor. Aí, toda a ficha técnica da série também. E foi anunciado Massaquiendo. Depois aí, de Abarendia, Massaquiendo cantando música de abertura. Vai meter o nome já agora, porque quem não gostar reclama com eles. Esse cantor ele tá fazendo. Ah, sim. Ah, e como... E apareceu ali no final também o nome em inglês, uma marca oficial em inglês, né? O Boom Boonger. E isso, acho que a Toei não faz desde o que... Porque lembra que nos anos 80, Maskman, Liveman, aparecia, né? O nome em japonês. Katakana. E o Romadi, o romanizado. Depois, a Toei abandonou isso. Acho que o Turbo Ranger não tem mais, né? Então, fazia muito tempo que a Toei não fazia isso, né? Tá. Aumentou ou diminuiu a expectativa pra Boom Boonger? Eu acho que ainda sinto saudade de Doom Brothers. Não aumentou nem diminuiu, cara. É. Como é que é? O Gil fala. A expectativa é... É a mãe da merda. Não, os CGI's estão meio sofríveis ali, né? Mas se é pra parecer, que nem o Corona disse, carrinho de Hot Wheels, tá parecendo. Porque carrinho de Hot Wheels não precisa de grande investimento em CGI, né? Hot Wheels aço. Hot Wheels é mais bonitinho. E eu acho que... Arrisco a dizer, então, que eu acho que aquele... Aquela grande... É... Aquele grande caminhão. Parece ser um portal. Que vai andando com os carros aí pelas eras. Porque primeiro ele apareceu com a catapa, né? Na mão. Depois com a arma. Achei suspeito. Bom, é... Quem tá... Você que tá nos acompanhando aí, deixa seu comentário aqui. Diz aí. O que você achou. O que você achou, né? Vocês já devem ter assistido esse vídeo também. E visto as imagens que saíram disso daí. Qual que é a sua opinião. E a Toei já anunciou em breve aí. Eu, se eu não me engano, dia 18. Alguma coisa assim. Mas na segunda quinzena de fevereiro. A coletiva pra apresentar os atores. E daí sim vão dar um resumo. Da história do Novo Center, né? Muito bom. É isso aí, né? É... O esquema é não criar expectativa, né? Acho que não vai ter... Não vai ter Gabrielzinho Zauardo que proteja isso aí, não, viu? É... Mas vamos ver. Mas você, de novo. Vocês que estão assistindo a gente. Você que tá vindo aqui pela primeira vez. De novo, seja muito bem-vindo. Mas e aí? O que você achou? Conta pra gente aqui que semana que vem a gente fala. Vamos seguir com o programa, então. Com as notícias da semana no CTJ News. E grudadinho, o Dani Tsurugi traz pra gente o que temos no Tokocast de amanhã. Direto da Central Tokusatsu de Jornalismo. Foram divulgadas novas imagens de Tokusou Sentai Dekaranger Fireball Booster. A produção que vai comemorar os 20 anos da série. O filme será lançado em alguns cinemas japoneses em 7 de junho. E depois em home video no mês de novembro. E saiu o primeiro trailer de Bakuage Sentai Boom Booger. A 48ª série da franquia Super Sentai. O foco foi em apresentar os veículos dos heróis. E a formação do robô. Que inclusive já conta com um review completo dos brinquedos. Também foi a primeira vez que os cinco Boom Boongers apareceram reunidos. A coletiva de imprensa para apresentar o elenco da série e detalhes da história. Está marcada para o dia 18 de fevereiro. Boom Booger estreia na televisão japonesa em 3 de março. A editora Panini vai dar continuidade a publicação dos quadrinhos da Família Ultra. Em parceria com a Marvel Comics. O mistério de Ultra Seven será lançado por aqui em volume único. E deve chegar para os leitores em abril. A editora já publicou no Brasil a ascensão de Ultraman. E os desafios de Ultraman. Para ficar por dentro de tudo o que acontece no universo do Tokusatsu. Não perca o toco agora. Toda sexta-feira às 8 da noite. Adriano Maresse da Central Tokusatsu de Jornalismo para o CTJ News. É isso aí. Mais uma semaninha de notícias no CTJ News. Lembrando que você pode ver também ele apartado aqui no Super Hero. E o próximo Tokusatsu é sobre Rodan de 1956. Cajuzão aí. Xime véi. Caju véi. Logo no começo do Caju boom ali. Né, cara? Ouçam e descobram mais sobre Rodan. É um monstro que acabou... Hoje ele faz parte da mitologia. Do mundo do Godzilla. Né, dificilmente ele tem um filme só dele, vai. Mas é bem interessante de ouvir a gente falar bastante. Até porque tem muitos nomes. Quase todos. Em comum ali com o Godzilla de 54. Então escutem sobre Rodan. O Radon. Escutar é melhor que assistir? Olha... Eu acho que é mais legal você assistir e escutar. Mas se você tiver paciência... Funciona. Só escuta. É. Como diz o Sandro Roger, ele fala que a gente salva aí de não ter mais que assistir as coisas. Que ele só ouve. Que você pode só ouvir. Um abraço pra você, Sandro. Muito bem. E então ouça o programa que tá disponível aí no Spotify, no YouTube também. E como o Maquino diz, tem que deixar as cinco estrelas pra quê mesmo? É, se você não deixar as cinco estrelas aí no Spotify, não dê o like no YouTube, tem que compartilhar, ativar o sininho, comentar, dá pra comentar agora no Spotify. Se não fizer isso, o prédio lá no Japão não vai ser reconstruído, tá? A gente teve mais no Zoana aí. Tem muito prédio destruído ainda. E o Rodan mesmo também destrói vários já, né? Destrói vários. Então, se você não fizer isso, a gente não vai conseguir reconstruir os prédios no Japão, gente. Por favor. E como a gente comentou no programa ao vivo da semana passada, né? O Tocou Agora é um programa de quadros. E o Curoda, então, vai trazer pra gente um quadro novo hoje, Curoda. Que quadro é esse? Vamos lá, pessoal. O Tocou Agora, o tocossados.com.br, a gente, já nesses anos que estamos aqui, a gente tem algumas parcerias, algumas amizades. A gente é agraciado, às vezes, com alguns mimos. Então, eu queria aproveitar no programa de hoje, pra agradecer alguns que foram nos dados. Outros nós compramos, mas mostrar pra vocês. O Gil também mostra, sempre na sessão de leitura dele, o quanto ele fomenta essa parte dos livros e quadrinhos. Então, eu queria agradecer algumas coisas aqui. Então, chegou pra todo mundo, aparentemente, Ivo do Jaspion, do Ricardo Cruz, o Guia Visual Definitivo, ou como a gente intitula, a Bíblia Galáctica. Chegou aí. Ó, bonito, tá? E tem um spoiler, que eu nem falei pros meninos aqui, mas um, um, já sabem, né? O Ricardo vai vender esse livro pra quem não participou do Catarse, no projeto. Vão ter algumas edições, mas tem novidade chegando relacionada ao lançamento disso aqui, tá? Então, fiquem ligados, que logo, logo tem novidade. Então, aí, ó, parabéns. É, a gente recebeu o Daniel Pop, e vai chegar pros nossos padrinhos. Gorenja, tá aqui. O meu não tem o autógrafo do Gil, mas tem o prefácio do Gil. Tá aqui, ó. Muito obrigado. Dani Tsuruji e Betty foram pra Tokutur. Mandaram pra gente aí, ó, obrigado. A Muki do Cyber Cops. Que é um dos meus Tokusatos preferidos. Muito obrigado. E vai chegar pro Gil. Aí, ó, Kamen Rider Store. A sacola não vai chegar pro Gil. A sacola fica. A sacola fica. Ainda bem que eu tenho uma. Mas a Betty mandou aí uma pastinha pra gente. Aqui, ó. Kamen Rider atrás. Os primeiros de cada era. Os primeiros de cada era. Muito obrigado, Betty. E mandar um abraço também aí. Essa semana teve o anúncio de Ultraseven pela Panini. Mandar aqui um abraço e um beijo pra Camila e pra Karina da Panini. Muito obrigado aí pela futura parceria de sucesso, viu? Um beijo pra vocês. E é isso. Tem alguma coisa que quer mandar pra gente? Quer que a gente faça review, jabá? Manda pra gente que a gente também fala aqui pro nosso público. Tá? Muito obrigado. Muito bem. E aí, com esse novo quadro, então, do Kuroda, que vamos chegando ao final do programa dessa semana. Como sempre, agradecendo a sua companhia e a sua audiência. Voltamos na semana que vem. Obrigado e até lá. Boa noite.